Freeza! Enfim... O Imperador retorna. Ele tem apenas um objetivo. Se vingar de Goku. Então, por onde começamos? Permita que eu apresente minha última evolução. Bom, podemos continuar com a minha vingança? Freeza! Senhor Vegeta, vou nomear você como Comandante Supremo do Exército de Freeza. Que tipo de crueldade vamos ver ao fim desta grande batalha? Você causou isso com seu excesso de clemência. Agora é seu fim. Dragon Ball Z. O Renascimento de Freeza.